Duas aeronaves F-39 Gripen vão fazer parte da aviação de caça brasileira. Os primeiros aviões suecos adquiridos pela FAB são testados no interior de São Paulo. Segundo o governo federal, a compra de 36 aeronaves representa um avanço para o setor de defesa do país. Os dois caças F-39 Gripen do modelo multimissão foram desenvolvidos na Suécia e comprados pelo governo brasileiro para serem usados na proteção do país em missões de policiamento aéreo. As aeronaves chegaram de navio no porto de Navegantes, em Santa Catarina, e após alguns testes, decolaram do Aeroporto Internacional de Navegantes e seguiram para a unidade da Embraer, em Gavião Peixoto, no estado de São Paulo. O voo de 50 minutos entre Santa Catarina e São Paulo marcou a estreia das aeronaves no espaço aéreo brasileiro. Elas foram conduzidas por pilotos da Força Aérea que receberam treinamento na Suécia. Antes da decolagem, elas foram checadas para garantir a segurança no voo. Na Embraer de São Paulo, elas vão passar por novos testes antes de entrar em operação. Os novos aviões ficam em São Paulo até que obtenham o certificado do tipo militar, que é a licença para voar a trabalho no país. Depois, seguem para a base aérea de Anápolis, em Goiás, para as etapas finais da fase de entrega. A expectativa é que as aeronaves entrem em operação até o final do ano. Profissionais brasileiros participarão de treinamentos teóricos e práticos na Suécia. É mais de um mês de curso, de aulas. Todas as aulas em inglês, todos os manuais em inglês. Então, tem uma preparação em termos de idioma também. Existe uma preparação física também para voar. O Gripen é uma aeronave que puxa 9G, né? Então, tem um efeito muito forte no corpo do piloto. E ele vai ter a oportunidade de se ambientar e se acostumar com esses sistemas ao longo dessas 50 horas antes de ser declarado piloto operacional no Gripen em si. Os dois caças fazem parte de uma série de 36. O contrato entre o Brasil e a empresa sueca prevê a transferência de tecnologia para a indústria nacional de defesa. A gente vai ter uma capacidade de defesa aérea como nunca tivemos, né? O radar dele tem capacidades que o radar do F-5 não tem, o sistema de proteção, os armamentos integrados e que serão empregados. E daqui a pouco, a partir das 9h30 da manhã, a TV Brasil transmite ao vivo para você a cerimônia militar em homenagem ao Dia da Aviação de Caça, onde o presidente Jair Bolsonaro vai acompanhar a solenidade que marca o início da incorporação das aeronaves Gripen à Aviação de Caça Brasileira.